Fala aí, galera! Beleza? Saranguinhos aqui, trazendo mais pra vocês E, gente, estamos aqui em mais um episódio da nossa sériezinha de Gangsta Vega Onde estamos aqui bem evoluídos e... Manos, véi, obrigado aí, véi, a todo o apoio que vocês estão dando nessa série Eu agradeço demais, cara, sério, véi Só de vocês deixarem seu like a assistir o vídeo, eu já fico muito feliz, então obrigado, véi Se quiser mais me ajudar, véi, compartilhe mais a série aí E se você não é inscrito, cara, se inscreva no canal, beleza? Tá me ajudando demais E... galera, mano, infelizmente aconteceu uma coisa muito triste, cara Eu perdi aquele ônibus, mano É, véi, aquele ônibus que apareceu no último vídeo, aquele ônibus monstro Galera, quando eu joguei o ônibus da água, quem viu o vídeo sabe e viu, né? Eu perdi ele, galera Agora eu vou ter que comprar de novo, só que eu não quero gastar dinheiro porque eu tenho muito pouco, entendeu? Eu nem joguei muito, eu tenho que jogar um pouco pra pegar mais um pouco de dinheiro, galera Pra comprar umas armas, umas coisinhas aqui, ó Porque a única arma que eu tenho é essa pistolinha e essa 12 aqui, ó, galera Mas beleza, né, cara? Já que não vai ser hoje o ônibus como nosso veículo Eu comprei aqui um helicópterozinho Comprei, viu? Eu não roubei, não Eu comprei, óbvio que eu comprei, cara, eu tenho dinheiro Então vamos lá, cara, pegar esse helicópterozinho aqui Estou aqui na represa, galera, de Las Vegas, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha só, mano, que legal, cara A represazinha aqui Esse lugar aqui onde tem algumas missõezinhas de paraquedismo, né? E aqui atrás da represa, ó Umas coisinhas aqui Esse negócio aqui que eu não sei o que é Deve ser algumas bombas aí pra filtrar água Ali tem outra E é só isso, galera Ali pra lá é o fim do mapa do jogo, né? Se a gente for pra lá, a gente vai ser... O jogo vai nos trazer de volta E é só isso mesmo que tem aqui, a represa, ó Tem o elevador pra gente ir lá embaixo Tem outro ali É, mano, é só isso Então vamos lá, mano No maior estilo de helicóptero Para a missão da Vera A Vera E galera, velho Obrigado muito aí, velho Vocês aí que estão ajudando Então, cara, deixa seu like aí E se você tá assistindo os vídeos e não é inscrito, mano Se inscreva aí, velho Sério, mano Tô vendo muita gente aí que tá assistindo meus vídeos E não é inscrito, cara Vai, mano Não leva nem dois minutos, cara Assista aí Que tá muito massa, beleza? Então vamos lá Tamo chegando aqui, cara Eu vou tentar botar o helicóptero aqui bem perto Pra eu não perder ele, galera Nossa, eu vou bater Nossa, bati, mas... Calma, calma Não foi nada, não Vamos lá, vamos lá E galera, se tiver algum barulho aí de fruto Me perdoe, galera Porque eu não tô gravando o meu horário normal, mano Eu ia gravar de manhã mais cedo Só que eu... Fiquei um pouco doente Então eu esperei ficar bom Melhor pra eu gravar o vídeo, beleza? Olha os caras já batendo no meu helicóptero, velho Poxa Mas beleza Vamos lá começar, cara Vamos lá A sensação, meu trago. Não, falsa. Você já está no budget de hoje. Escute a essa, Jason. Caralho! Nós tivemos um alcanso, Vera. É você, Frank? Você está me torcendo a minha mão aqui. Out of respeito para Johnny, eu tento manter a paz. Ei, Frank! Você escolheu a equipe errada, filho. Mano, a qualidade dessas cutscenes são muito boas, cara. E estava bugado ali o Jason, galera. Por quê? Ah, é por causa da roupa, pessoal. É porque algumas roupas ficam bugadas na missão. É porque elas vieram depois que a missão já estava feita, entendeu? Aí eu acho que os desenvolveres não consertaram nada. Vamos lá, mano. E a qualidade, mano, dessa cutscene... Nossa, velho. E a qualidade, velho, dessa cutscene também é muito boa, velho. É, os personagens têm umas afeições muito boas. Vamos cair aqui, galera, agora? Está dando uns bug aí, mas é assim mesmo. Você tem um clã? Sim, espalha para os assustos! Vem, Kendrick! Você, você, você... 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 Eu, você... Eu, 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 eu... Eu, eu, eu sinto isso! Isso é o melhor que você tiver, você, você rooftiais de espadas? E aí, galera... E aí, galera... Você ainda não acredita nessa história? Que eu estava passando no bairro quando Johnny chegou? Que eu estava muito grunha para ir para o hospital? Quem você acha que ia atacar, Kira? Sim, certo. Como você teve a... Isso faz isso! Com a nades? O que é isso? Jason, pegam alguns nades. Olha isso, você fãs de fãs! Como seu acionista, eu preciso te lembrar que esse clube representa uma grande parte do seu dinheiro! Como seu boss, eu preciso te dizer a você de fechar e derrubar! Karen! Estou bem! Vá fora! Vá fora! Vá fora! Vá fora! Um RPG? O que está acontecendo com você, Benny? Você pegou sua cabeça! Eu preciso esse cara em um pedaço! Ele parece bem para mim! Olha, vê? Ele está moando e coisas! Oh, bom! Você está certo! Ele está bem! Eu quero que você conheça algo, Jason! Eu sou uma alma empatética! Então, sua pequena coisa com a crew de Fira, tentando começar uma pequena revolução, uma pequena empatia... Eu não te culparei! Você é jovem e mal! Eu seria capaz de deixar tudo isso se fosse apenas você e eu! Infelizmente, se eu fizer isso, outros caras podem ter a ideia errada! Eles estão pensando... O que é para me impedirá-me de fazer uma corrida no trono? Você sabe o que eu quero dizer, Jason? F*** você, Frank! O que? F*** eu! F*** você! F*** você! F*** você! F*** você! F***! F***! F*** você, você vai se engajar com o que você custa! F*** você vai se esquecer a Fira Martelo e seus pequenos amigos! F***. F*** eu! F*** você! F*** você é uma boa garota e faça o que você disse! Eu os deixo de lado, mas f*** de linha! Faça algo, eu não gosto! E eles estão todos mortos! E então, você está morto! Eu não fiz aquele cara de atendimento. É o Frank. Bem, ele caiu. Isso é tudo que importa para mim. Nós estamos entendendo o outro? Você trabalha para mim agora, Jason. Eu te sinto. Espere de ouvir de mim, em breve. Ei, é o Ronnie. Eu ouvi que você tirou um monte de assas e tirou um monte de nomes em Frank's Creepy Dungeon. Como você ouviu isso? Eu conheço pessoas. Ouvi, você quer lutar assim de novo? Vem me ver, ok? Claro. Legal. Toodles! Como você se sente, Sunshine? Eu preciso que você vá para o City Hall. Um associado de mim está esperando você. E Jason, lembre-se. Sem fã. Ei, Handsome. Eu acho que é hora que você e eu tivemos um chat. Parece divertido, mas eu acho que você tem o número errado. Eu acho que não, Jason. Nós precisamos falar sobre o seu irmão. Meu irmão morreu há muito tempo. Quem é isso? Você gostaria de saber? Vem me encontrar. Mano, que massa isso, viu? Vocês viram ali quem ligou para a gente? Mano, diabo. Mano, nem pessoa, velho. Ela sabe do paradeiro do nosso irmão. Mas bora sair daqui, galera. Agora a gente trabalha, mano, para o Franklin, né? Cara, ele nos capturou, infelizmente. E, mano, o Jason todo bugado ali na cutscene. Então, deixa eu aqui trocar de roupa, pessoal. Porque essa roupa aí não fica tão boa aí na cutscene, não. O cara fica ali com o pescoço meio que torcido, né, meu irmão? Deixa eu aqui trocar. Só a camisa eu acho que precisa trocar. Eu não tenho muita roupa aqui, não, galera. Deixa eu ver aqui, velho. Eu poderia comprar essa, mas essa que eu acho feinha. Aqui, galera. Eu vou comprar essa daqui mesmo. Deixa eu ver uma cor bonita aqui. Nossa, velho. Só a cor feia, velho. Nossa, esse azul aqui fica muito... Sei lá, cara, esquisito. Ó, eu vou deixar o original mesmo. O short eu vou... Vai esse mesmo. Deixa eu ver se tem uma cor bonita. Não, deixa aquele mesmo que combina lá. E deixa eu ver aqui, galera. Ah, sim, sim. Pronto. É porque eu ia fazer três missões no vídeo, só que as duas missões ali se interligam, entendeu, galera? Beleza, mano. A gente vai lá no W, galera. Olha esse carro aqui é raro. Espera aí, espera aí. Esse carro aqui é raro. Vamos lá. Nossa, mano. Lá vem polícia, lá vem polícia. Que isso? Entrou no carro, Jason? Nossa, mano. O cara teletransportou com tudo. Bora fugir, mano. Olha o busão aqui. E, galera, mano, deixa o seu like aí, velho. Se você tá achando até aqui, sério, ajuda demais, cara. Vamos lá, então. E esse vídeo vai ficar bem curto porque as duas missões ficaram interligadas, né? E eu agora, galera, vou fazer três missões por vídeo, pessoal. Nossa, sai daí ônibus. Se vocês quiserem, galera, que eu faça umas missões secundariazinhas aí por vídeo também, deixa aí nos comentários, beleza? Vocês comentando aí qualquer coisa aí, mano, já me deixa muito feliz aí, cara. E me faz entender o que vocês querem, beleza? Então vamos lá, velho. Já estamos quase chegando aqui. E peraí, peraí, peraí. Vira aqui. Você sai, caminhão. Obrigado. Então, galera, eu vou fazer três missões por vídeo, beleza? Se vocês quiserem mais, só deixar aí nos comentários. Vamos lá, vamos lá, então. Sai da frente, carro. Beleza, vou parar o carro aqui mesmo. Nossa, cara, que isso? Não precisava de tudo isso. Nossa, parede bugada ali. Vamos então começar. Missão do Godman. E a última coisa que nós precisamos é... Calma-se. Você vai me dizer que calma-se? Eu tenho reporteiros que me passam lá, falando sobre desigualdade real. Falando sobre desigualdade. Falando sobre desigualdade. Essas são algumas palavras ferramentas, filho. Eu não posso ter essas palavras sendo escutadas em meio de uma campanha de Deus. Calma-se. Calma-se. Você é o cara do Frank? Algo assim. Simples, sim ou não, perguntas. Muitas são simples, sim ou não, respostas, filho. O que você precisa de eu fazer, filho? O cara? O cara tem alguma atitude. Você deve ter cuidado com isso, antes de você acabar com o cachorro. O que cachorro? Uma que foi e fez a mão com a mão. Agora, escuta. Tem um doce 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 que a marina chama Sonnyside Up. Você precisa pegar o seu doce e me chamar. É isso tudo o seu? Desculpe. Deve ter esquecido a parte que eu perguntava se você tinha perguntas. É lá, mano, na área dos ricos, velho. Mas bora lá pegar esse barco aí pro Goodman. Goodman. Olha o nome, velho. Os nomes são incríveis, né, mano? Amen. Goodman. Sofranc, Vera, que é nome normal. Mas beleza, né, cara? Vamos lá, então. Cara, eu tô muito triste que a gente perdeu o nosso ônibus, mano. Nossa, galera. Estão sentindo saudade que nem eu, galera, do ônibus aí, velho. Sério, velho. Aquele ônibus ali que eu usava pra passar em cima dos carros e eles apareciam amassados. Nossa, mano. Bons tempos de ônibus, velho. Levar a garotada pra escola daquele jeito ali, velho. Então, beleza, velho. Vamos lá. Estamos quase chegando aqui. O trânsito aqui tá meio ruim, né? Galera aqui. Eu vou aqui na contramão mesmo. Tá mais liberado. Nossa, cara. Que virada foi aquela que você deu ali. Tá bom que eu tô errado também de ir na contra não, né? Mas o cara dá uma virada daquela ali sem dar a seta. Ó o outro, ó o outro, ó. Não sabe nem o que tá fazendo ali. Vem, 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 vem. Calma aí, calma. Nossa, mano. Cuidado com a polícia aí, velho. Polícia aí é problema nesse jogo. Beleza. Eu acho que eu nunca vim aqui em vídeo nessa área aqui, galera. Mas aqui é a área dos ricos, ó. Cheio de mansãezinhas. Quando eu jogava antes eu ficava vindo pra cá, velho. Com os carros caros meus ficando me achando aqui nessa área. Ó lá, eu pegava aquele carro demais, galera. Quando não tinha carro raro no jogo. O que é isso aqui? Eu posso entrar aqui? Não tá, né? Vou entrar aqui, beleza. Tá bom, né? Ah! 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 Eu vou ter o dinheiro de novo! Stop! Você está atrás de dois meses de vida. Por favor! Eu tenho uma família. Você deveria ter pensado disso antes de você ganhou com dinheiro que você não tinha. Ah! 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 Oh, cara. Obrigado. Eu estou procurando um barco chamado Sunnyside Up. Huh? Esse é o meu barco. O que é... Oh, cara. Vocês não vão deixar. Só... Só pegue. O barco é um... Tem um volume bem alto, viu, cara. Nossa. Vamos lá, então. Navegando aqui nesse... Nessas águas aqui de Las Vegas, né, mano? Porque... Não é bem águas. É meio que os riozinhos que tem em Las Vegas. Porque não tem mar por lá porque é um deserto, né, mano? Então vamos lá, cara. Eu vou andar por aqui mesmo porque aqui corta um caminho danado, viu. Vamos lá, então, que a gente tá quase chegando, galera. Nossa última missão aqui do vídeo. E eu preciso parar onde aqui? Peraí, calma, barco, calma. Nossa, mano. Driftei aqui na água legal. Tá, bora parar bem certinho aqui pro cara, né? Tá, né? Pelo menos ele nos pagou. Sim. Permissão de vir aonde, cap'n. Ronnie? Eu ouvi que você exercicou os seus lindos lindos hoje. Você está começando a me enxergar. Você conhece Racer Girl, né? Ela faz toda uma coisa de voo-racing também. Você tem que ir ver ela e mostrar sua expertise marítima. Claro. Parece divertido. Feliz voo, Skipper. O game saiu correndo, mano. Então, deixe seu like aí, beleza? Pra você não acabar aqui naquele cara ali fugindo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. E... Valeu, falou e... Fui!